Olá pessoal, hoje eu vou mudar meu croto de vaso e vou trazer para vocês aqui como que eu faço, tá certo? Então aqui eu já tenho a minha terra, né? Aqui eu roubo o saco de terra quando eu não trago da roça, quando eu não tenho tempo de ir na roça, então eu compro o saco. Daí eu dou uma misturada na terra com areia que é para essa terra não ficar tão dura como a gente vê aquelas plantas com a terra dura. Aí fica difícil para a raiz se amastrar ali, né? Então eu gosto de misturar sempre com areia que é para a terra ficar solta, tá certo? Para quando a gente pôr a água ela aderir e ficar mais molhadinha ali, porque quando a terra, só a terra vem ela fica dura, então não absorve bem a água. Então eu gosto sempre de estar pondo areia. E hoje o croto que eu vou mudar é esse aqui, olha gente que lindo que tá o meu croto. Então eu vou tirar ele aqui, tá mudando ele aqui de usar, né? Olha aqui que maravilha, eu não vou mexer nessa terra, vou colocar ele assim do jeito que ele veio mesmo. Tô mudando ele aqui para um vaso bem maior. Vou dar uma arrumada, acertalizar ele. Olha só que lindo. Eu conheço isso aqui como croto, gente. Eu não sei como que vocês conhecem, se ele tiver um nome assim de isso aí, se vocês quiserem, souberem, quiserem passar para mim, eu agradeço. Mas eu conheço como croto, certo? Então, se tiver alguma dica também de como cultivar esse bichinho aqui, né? Eu tô começando agora no meu ano de jardinagem. Então, preciso muito da dica de vocês, que gostam e têm. Certo, gente? Também eu gosto de pôr na minha terra, nas minhas plantas, casca de legumes, né? Como chuchu, cenoura, batatinha. Eu sempre tô colocando na minha terra. É um adubo natural, né, pessoal? Então, eu vou colocando também na minha. E essa semana eu tô só fazendo isso, né? Trocando as plantinhas de vasos. Colocando em vasos maiores. Aqui em cima eu vou jogar um pouco de casca de ovo. Pra dar uma ajuda. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de todos. Beijo no coração. 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 Obrigado.